Oi, pessoal! O grupo de referência de Sorocaba Coro e Percussão está completando 10 anos neste ano. É um coro e percussão que construiu a sua história a partir da participação de muitos alunos, alunas e profissionais. Hoje vocês vão ter aqui a Garbila e o Victor, contando um pouco da história que eles participaram. Meu nome é Victor Ramos, tenho 22 anos, entrei no Projeto Guri com 9 anos de idade, entrei no Grupo de Referência GR Coro e Percussão do Polo Regional Sorocaba em 2013. Meu nome é Garbila Bizuti, eu tenho 20 anos, eu entrei no Projeto Guri com 6 anos de idade e no GR, o Grupo de Referência de Sorocaba, eu entrei em 2012, bem no inicinho. E desde então venho participando das atividades do Projeto Guri. Uma das experiências mais marcantes para mim, dentro do GR, foi o espetáculo Calungá. E acredito que a coisa mais importante foi dividir o palco com o Manavas Goncelos, no Calungá. O Victor também participou, né? Isso, exatamente. Foi uma oportunidade muito grande dividir o palco com esses astros da música para a gente, né? Que são uma referência. O Chico também, né? Exatamente. O Chico Santana também. E não só esse evento, né? Nós tivemos diversas oportunidades e momentos marcantes, né? Com o Guri. Por exemplo, nós vivemos também o Guri Esporte Clube, onde nós abriamos três jogos de futebol, né? Jogos profissionais. O lugar que mais marcou para mim foi quando a gente foi para a praia. Foi para gravar o Calungá também. Mas, assim, foi uma coisa muito importante para mim, porque eu era uma criança. E viajando sozinha, assim, meus pais ainda indo para a praia. Era uma coisa muito legal mesmo. Para mim, o que mais marcou foi quando nós fizemos o trenzinho do Caipira. Também foi especial demais. E logo em seguida, nós tivemos a oportunidade de conhecer o Zé Cavaleiro, que é uma baita influência para a gente. Das experiências marcantes, assim, do projeto Guri, além de ter várias viagens, como a gente já comentou aqui um pouquinho, mas teve muitas viagens, muitas coisas bem legais e gravações muito importantes para a gente, que marcou muito a nossa vida, assim. O educador que marcou meu coração e sempre esteve comigo, né? Me dando incentivo, me dando apoio total em todas as etapas dentro do Guri, foi o Rogério, né? Educador de percussão, que eu tenho muito carinho e hoje é meu amigo. A educadora que teve muita importância para mim e também hoje a minha amiga é a Emanuela Sacomano, a tia Manu. Ela começou, eu comecei com ela desde os meus seis anos, então ela foi minha primeira professora de música, meu primeiro contato com o canto foi com ela. Para mim era muito importante a bolsa, né? Era o auxílio que nós recebíamos que fazia nós pensarmos que nós estávamos no caminho certo, né? Nós estávamos ali pela música, então era maravilhoso, né? Era um baita incentivo para a gente que estava começando. Como para mim, eu consegui comprar meu primeiro carro, meu primeiro instrumento. Eu também, eu comprei minha primeira pauta, minha primeira pauta transversal. Para mim, o sistema de instrumentos de empréstimo foi essencial, né? Para os estudos, conseguia levar o pandeiro, o carrão, muitas vezes levava o pad também para treinar em casa, né? Eu fiz pauta transversal e também participei do programa de empréstimos de instrumentos. E era muito legal porque toda a minha turma ali, da turminha toda, tinha o empréstimo de instrumentos, porque ninguém tinha um cio, a flauta, né? A gente saía de lá e ia estudar mesmo fora do Guri. Então, era um jeito de estudar e de tocar, de se divertir para além do local que era o projeto Guri. Participar do grupo de referência, para mim, significou crescimento, porque posso afirmar que eu cresci, literalmente e mentalmente também, com o GR, com as experiências em grupo, com as experiências também em equipe, com as apresentações. Então, foi um crescimento para mim, de todas as formas possíveis. Na minha vida, o grupo de referência foi muito importante para mim, tanto no crescimento como pessoa, né? Eu tive muitas oportunidades, que eu sou muito grato pelo projeto, por ter conhecido muitos artistas renomados, por tudo que o Guri fez e faz pela gente, né? Eu acho que um presente, que seria muito especial para todos os grupos de referência, seria todos reviverem um espetáculo juntos, né? Sim! E talvez, assim, fazer vários... Durante o Brasil inteiro, sabe? Utilizar do Brasil inteiro para... Um grupo vai para tal estado, outro grupo vai para outro, para fazer essas viagens e juntar as viagens com o espetáculo. É muito gratificante estarmos aqui, né? Representando o Polo Regional Sorocaba, grupo de referência. E nós queríamos falar para os jovens, que todos são capazes de fazer parte do grupo de referência. Com certeza! Graças ao projeto, Guri, e todas as atividades que eu tive dentro do projeto, eu acabei descobrindo que eu também gosto dessa parte teatral, dessa parte de estar no palco. Então, atualmente, eu sou atriz e estou nessa parte também musicista, né? Toco, continuo tocando flauta, toco um pouquinho de trompete, ainda que fiz dois anos de trompete no Guri. É isso! Acho que nós dois ainda somos, assim, um Guri, de certa forma. Da minha parte, o Guri está dentro de mim e na parte dele está fisicamente. Então, eu acho que, pensando nessa perspectiva dos 10 anos, a ideia é realmente estruturar e fortalecer o trabalho dos grupos artísticos do Guri em cada um dos polos, fazendo com que esses meninos e meninas possam ter esse profundo contato com o fazer musical coletivo, né? Eu acho que é muito bom fazer música junto. Eu acho que... E a gente poder fortalecer, estruturar e dar condições para que não só exista um aprendizado profundo dos alunos e das alunas, mas que também cada educador que é envolvido no processo de formação desses meninos e meninas, ele também siga se formando, ele também siga se transformando a cada repertório, a cada programação, a cada solista convidado, a cada viagem em grupo, a cada regente convidado, enfim. Eu acho que é usar exatamente a potência dos grupos artísticos como um grande eixo de transformação que vai irradiar transformação em todo o programa. Então, os grupos artísticos, eles têm um papel de protagonismo nesse processo todo de aprimoramento, de transformação e de caminhar do programa. E parabéns por esses 10 anos e que venham mais 10, 20, 30 e que a música possa seguir transformando a nossa sociedade.